Alô, eu encerrei o meu último vídeo político no sábado diante da expectativa de um habeas corpus para soltar o governador, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do Partido Socialista Brasileiro. O habeas corpus estava escrito nas estrelas, como dizia aquele grande sucesso de Tete Espíndola que ganhou um festival na televisão. Pois é, conforme era previsto, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça, deu em decisão monocrática o habeas corpus pedido na tarde de sábado durante o plantão judiciário. Eu contei para vocês no sábado toda a tramóia para que esse habeas corpus caísse na mão de Napoleão Nunes Maia. Primeiro, o José Otávio Noronha se declarou suspeito porque foi denunciado pelo antagonista que os filhos deles advogavam pelo irmão Coriolano Coutinho, do Ricardo Coutinho, que continua preso, pelo menos enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo. Depois, cairia para Félix Fischer, que está doente, que negaria esse HC. Depois para o ministro Francisco Falcão, que é lá de Monteiro, na Paraíba, filho de Jacir Falcão, e que estava fora do país. A próxima da vez era a relatora, Laurita Vaz, relatora e preventa, ou seja, a ela cabe julgar todos os casos desse processo. Aí, o que também negou todos os habeas corpus, tanto ao Ricardo Coutinho quanto ao Gilberto Carneiro, que é uma personagem importante dessa delação, e a delação dele também está sendo esperada com muita expectativa. Pois bem, no fim, o correto seria cair para Nancy Andrigue. Estou esperando. Ninguém ainda foi informado por que caiu em Napoleão Nunes Maia, porque a pessoa da vez seria a Nancy Andrigue. Não seria surpresa também se fosse Maria Tereza de Assis Moura, que também foi bigodeada, como se diz lá no interior da Paraíba. Em sua decisão, o Napoleão mandou soltar Ricardo Coutinho e outros presos da Operação Calvário, juízo final, como o seu advogado Francisco das Chagas Freitas, que é conhecido pela forma truculenta com que trata os jornalistas que denunciam o seu ilustre cliente. Pois bem, o Ricardo Coutinho deu, como era de esperar, uma entrevista para o UOL. E nessa entrevista, ele culpa tudo o Ministério Público da Paraíba. O Ministério Público da Paraíba é o responsável. Só que ele se entrega duas vezes. Em primeiro lugar, ele se entrega quando ele se compara com o Lula. Realmente, é um caso comparável com o Lula. Há excesso de provas. A diferença é que ele ainda não foi condenado. O Lula foi condenado em três instâncias. Nove juízes, desembargadores e ministros a zero condenaram o Lula. Ricardo Coutinho atribuiu todos os males do mundo à Lava Jato e ao Ministério Público Federal, se esquecendo de um detalhe. O que é que o desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, e o juiz Adilson Fabrício Gomes Silva, da primeira vara da Justiça Federal em João Pessoa, tem a ver com o Ministério Público? Porque eles são, inclusive, de outro poder. Eles são do Judiciário, em duas instâncias. No caso de Adilson I e no caso do Ricardo II. Bom, a entrevista foi publicada pelo UOL exatamente junto com uma reportagem arrasadora, publicada no Fantástico de ontem. Ela é arrasadora porque não é nada mais chocante do que você, telespectador, você, cidadão, testemunhar aquilo que a Polícia Federal viu, que o Ministério Público viu, que era o Ricardo Coutinho gravado ao longo de oito anos pelo delator. Gravado pelo delator Daniel Gomes, o empresário que pagava propina para ele. Depois, a Livânia Farias, a Procuradora-Geral do Estado, que contou, e todos os espectadores do Brasil, do Fantástico, da Globo, viram, ela contando, que levava caixas de dinheiro para a Granja Santana, residência oficial do governador. E mais outro delator que foi buscar dinheiro numa caixa de vime cheia no Rio de Janeiro. E aí tem toda a trajetória da... Não tem nada o que discutir disso. Se o Ricardo Coutinho tivesse o mínimo de vergonha, ele não tinha nem falado dessas besteiras que ele falou. Tinha ficado calado. Mas não tem. Se ele tivesse, ele não seria o ladrão que é, o falso herói do povo que ele é. Só para você ter uma ideia, eu falo de 134 milhões, que foi o que ele roubou, isso não é nada comparado com o superfaturamento que ele foi obrigado a fazer para receber essa propina. São bilhões de reais no Estado paupérrimo. São hospitais miseráveis do povo pobre, de cidades como Santa Rita, na Rio de Janeiro de João Pessoa, e da própria João Pessoa, Hospital do Trauma. É uma obra meritória da saúde pública. A informação que o delator dá, que ele muda da saúde para a educação, porque deu certo a delação. E, sobretudo, quando ele se compara com o Lula, porque ele está se comparando com o diabo, ele está se comparando, ele está se dando a ele mesmo culpa. E o Lula, aliás, só para terminar essa história da delação, tem uma história, Isabel é professora, e deu aulas lá nas escolas públicas da Paraíba. Então, ela ficou muito chocada quando viu que o Daniel Gomes vendeu agendas a 20 reais por agenda, que são vendidas no mercado a menos de 4 reais, 3 reais e pouco. 450% de sobrepreço. É de um cinismo atroz. Cinismo só comparável com o do Lula, que já se manifestou a respeito do caso, dizendo que há exageros no mandado de prisão. Agora só faltou essa. O Lula, o ombudsman da esquerda do Brasil, o salvador dos bandidos canalhas como ele, condenados por crimes de roubo do povo, das pessoas mais pobres que eles dizem proteger. O Lula, que agora está solto graças à obeneberência do Supremo Tribunal Federal e os seus amigos de lá, deve estar muito contente com o Napoleão Nunes Maia. E foi assim, o Ricardo Coutinho chegou em Natal, o primeiro Ricardo Coutinho fugiu, fugiu da polícia. Diz que estava de férias. Fugiu da polícia. Fugiu da polícia. Estava de férias e deixou o filho em João Pessoa. Fugiu da polícia. Foi para a Turquia, chegou em Portugal, voltou na TAP, foi preso em Natal. E o detalhe é o seguinte, é que o subprocurador, o subprocurador, o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, uma hora antes do Napoleão soltar, um dia depois, o Napoleão soltou no sábado, ele chegou, aliás, nem no mesmo dia, porque ele chegou a João Pessoa na madrugada do sábado. O vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros deu um parecer alegando que Coutinho ainda continuará liderando o grupo, é claro, investigado na juíza final, mantendo a estrutura deletiva do atual governo. E destacava que a liderança do ex-governador é fortíssima. Isso aí eu não sei. Eu tenho a impressão que depois do Fantástico de ontem, o senhor Ricardo Coutinho, o sobrinho do padre Coutinho, é um cadáver político. Posso estar errado, posso estar enganado, de repente ele aparece como favorito na eleição direta. Parece que o governador João Devese cai também nessa operação. A Greise Hoffman também não deixou de dar o seu palpitezinho. Considera o Ricardo Coutinho um homem sério e que fez ótimos governos na Paraíba. A operação que decretou sua prisão, hoje parece-me mais um exagero daqueles que têm sido praxe de setores do judiciário envolvendo show midiático e interesses políticos. Para não ficar só no Ricardo Coutinho, esse fim de semana eu tive uma outra surpresa. Pois é, o prefeito da cidade onde eu nasci, que se chama João Bosco Fernandes, foi preso em flagrante com dinheiro de propina no bolso, por causa da propina causada pela sobrepreço de uma adutora que existe do Açude, que leva o nome do meu bisavô, o reservatório Alexandre Moreira Pinto, para a cidade vizinha de São João do Rio do Peixe. As pessoas pouco atentas que escrevem notícias no Sudeste registraram como sendo São José do Rio do Peixe. é São João. Eu nasci em 1951, o Iraúna ainda era distrito, Belém do Arrojado ainda era distrito de Antenornaval, e só tornou município quando eu tinha dois anos, em 1953. E a obra leva exatamente do Açude, que fica no município de Iraúna, até São João do Rio do Peixe, que era o município do qual o Iraúna era distrito. Tem também uma punição que pode cair a qualquer momento, então vocês me perdoem se eu não registrar aqui, mas o deputado Wilson Santiago, deputado federal, também daquela região, foi afastado da Câmara por decisão do Supremo. Pois bem, a qualquer momento essa decisão, por uma decisão monocrática, pode virar uma... A suspensão dele poderia... Poderá ser suspensa. Pois então, a corrupção chegou ao Sertão. É isso aí. A corrupção não chegou ao Sertão. Desde menino que eu sei que tem prefeito do Sertão roubando e comprando fazenda em Tocantins. Agora, a Polícia Federal, numa espécie de visita à velha corrupção, chegou lá ao Iraúna, que fica a 600 quilômetros de João Pessoa, no extremo oeste da Paraíba, lá onde eu nasci. Isso significa que nós estamos escrevendo o capítulo à volta dos que não foram, do qual também faz parte a Operação Apios, que está derrubando a máscara de Márcio Tomás Bastos, ex-advogado do Lula na Justiça Militar e ex-ministro do primeiro governo do PT na União. Bom, direto ao assunto, em pé e só a verdade nos salvará.